Olá, estou aqui gravando esse vídeo com o celular, porque minha câmera acabou de descarregar. Então, faz até tempo que eu não gravo vídeo com o celular. Como vocês puderam ver no título, hoje eu vim aqui pra gente bater um papo. Eu gravei, acabei de gravar quatro vídeos, então, normal, vocês vão ver quatro vídeos aí distribuídos pelo canal, no mesmo cenário, mesma roupa. Eu aproveito quando eu posso vir e gravar vídeo, gente, porque eu sou dona de casa, tem casa pra cuidar, tem a filha, lição de casa, várias coisas. Então, normalmente, eu tiro um dia da semana pra poder gravar vídeo. E aí, é normal vocês me verem com a mesma roupa, mas meu cabelo tá até meio úmido. Então, gente, tô limpinha, cheirosinha, é a mesma roupa, mas vídeos do mesmo dia, tá? Pra não ficar com aquela impressão de que, nossa, só tem essa roupa. Enfim, vou começando aqui pro vídeo não ficar muito, muito longo. É um demaquilo e fala, né? Então, tem que me demaquilar e falar. É, eu vou usar aqui essa água micelar da Neutrodina, que, inclusive, ela tá acabando, gente. Eu acostumei a gravar com a câmera e, normalmente, o visor da câmera, ele é reto, assim. E aí, às vezes, dá a impressão que eu não tô olhando pra vocês, às vezes dá a impressão que eu tô olhando pra cá. É porque o celular é diferente, a câmera tá pra cá. Então, pra eu olhar pra vocês, eu tenho que olhar pra cá e não pro meio. Se de vez em quando eu olhar pro meio, me perdoe. E aí, durante essa pandemia, aconteceram algumas coisas. Na primeira semana de março, eu adoeci. Eu até coloquei, se eu não me engano... Não, eu não coloquei nos meus stories, mas eu tenho um vlog aqui no canal. Eu vou colocar aqui nos cards, no box de informação. Onde eu falo a respeito disso, que eu adoeci. Inicialmente, eu não vou negar pra vocês, eu cheguei a ficar com medo e cheguei a pensar que eu tinha pego esse bendito coronavírus. Porém, logo de início, foi descartada. Eu imaginei que fosse esse vírus, porque a maioria dos sintomas eu tinha. Os únicos sintomas que eu não tive foi febre e perca de paladar. Mas eu tive dor de cabeça, eu tive coriza, eu tive falta de ar. Aliás, o sintoma que eu mais tive foi falta de ar. E aí, no UPA, eu fui na primeira semana, segunda semana de março, se eu não me engano. Eu fui muito mal atendida. Os médicos não quiseram nem auscutar meu pulmão, pra você ter uma ideia. O médico não queria me receitar remédio. Dava pra ver, visivelmente, que eu tava com falta de ar. Mas o médico não queria me passar remédio. Eu acho que ele estava com tanto medo, porque no início, ninguém ainda sabia muita coisa a respeito desse vírus, que ele estava com medo de me passar alguma coisa errada e eu acabar morrendo. Não sei. Mas eu fiquei esse tempo todo doente. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu quero contar a história triste da minha vida? Não. Porque mesmo eu adoecendo, eu continuei gravando vídeo pro meu canal. Eu gravei esses vlogs, né, os vlogs de quando eu tava doente. Mas eu não queria deixar de gravar vídeo, eu não queria, sabe... Eu queria, realmente, cumprir o meu compromisso que eu tenho com vocês. O Camilo Coutinho, ele é um cara que ele é especializado em marketing pra internet, essas coisas. Meu, o cara é fera, fera, fera. Ele tem um canal também. Vou deixar aqui no box de informações, se você tem um canal do YouTube, ele dá muitas dicas legais. E o Camilo Coutinho, ele fala uma coisa que é muito interessante. Que ele fala assim, se você não dá valor, se você não respeita seus 2 mil inscritos, você não merece 2 milhões. Então, pensando nisso, que isso pra mim virou como se fosse um mantra, eu quis ter o compromisso de realmente não deixar faltar os vídeos no meu canal. Porque eu falei, caraca, se meus vídeos têm duas visualizações, tem duas pessoas que vêm assistir, então eu não quero falhar com essas duas pessoas. Eu quero que no dia certo, que a segunda, quarta ou sexta, a pessoa chegar no meu canal e ela encontrar o vídeo. E aí, eu gravei vídeo doente. Teve um vídeo que eu não esqueço. Eu tava com tanta falta de ar, que eu falava duas, três frases, parava. E aí, eu respirava, usava bombinha. E aí, dava uma pausa de uns 5 segundos, 10 segundos e voltava a falar. Esse vídeo, eu acho que ele deve ter ficado com uma média 6 minutos. Não passou de 10 minutos o vídeo. O vídeo inteiro, sabe, bruto, tinha meia hora. 20 minutos do vídeo foi eu parando, dando pausas pra poder respirar. Pra vocês verem como foi a dificuldade. Ou seja, eu trabalhei doente. Qual que foi minha linha de raciocínio? O YouTube, hoje em dia, é meu trabalho. Se eu trabalhasse de carteira assinada numa firma, eu ia ter que trabalhar mesmo doente. A menos que eu estivesse realmente, literalmente, morrendo e o médico me desse atestado, eu ia ter que trabalhar. Porque se eu não trabalhasse, o patrão ia descontar de mim. Ou iria, inclusive, me mandar embora. Então, eu falei, se o médico não me deu nenhum atestado, se ele não disse nada desse tipo, eu tenho que trabalhar. Eu não queria deixar o meu canal parado. E aí, eu trabalhei doente. E desde então, esse ano, não falhou nenhum vídeo no meu canal. Pelo contrário, entrou vídeo extra semana passada, mas não falhou vídeo no meu canal. E por que eu tô falando tudo isso com vocês? Por que eu venho percebendo que, por mais que eu me esforce... Gente, ó, eu investi, comprei esse fundo infinito pra poder gravar vídeo. Queira ou não queira, a luz, a ring light que tá aqui atrás do celular, foi um investimento. Eu invisto em produtos. Olha só, só aqui na minha frente, eu vou mostrar pra vocês as últimas... Últimas, assim, nos últimos meses, vai... Coisas que eu comprei nos últimos meses, que eu... Deixa eu ver, o que é mais? Eu acho que as outras coisas eu guardei. Isso aqui foi coisas que eu comprei pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Claro que são coisas que eu uso, eu uso. Mas, vivendo a pandemia como nós estamos vivendo, são produtos que eu... Se eu não gravasse vídeo pro YouTube, se eu não trabalhasse com isso, Provavelmente, eu não compraria a quantidade de coisas que eu compro. Então, eu tô sempre tentando investir, fazer conteúdo de qualidade, Só que eu não tô tendo retorno, sabe? É como eu coloquei na capa do vídeo, cadê meus inscritos? Esses dias, aliás, é um tempo atrás, eu até comentei com a minha amiga Tati. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de informação. Eu falei, amiga, eu não consigo entender. No dia que eu falei isso com ela, eu tinha uma média entre 3.000 e 3.500 inscritos. Eu falei, eu não consigo entender o que que tá acontecendo. Porque todo dia chega gente no meu canal. Gente, todo dia alguém se inscreve no meu canal. Isso é fato. Todo dia alguém se inscreve no meu canal. Só que eu gravo vídeo, edito, faço tudo com muito amor e carinho. E, se você for olhar os meus últimos vídeos da semana, é 20, 30 visualização. Eu falo, cara, se tem 3.000, 3.500. E aí, de repente, menos de 100 pessoas assistem meus vídeos. Vamos supor, um vídeo aí qualquer que eu olhei lá, tinha 30 visualizações, certo? Então, se o meu canal tem 3.500, aonde que estão os 3.470? Cadê esse povo que não visualiza esses vídeos? Gente, será que esse povo morreu? Será que o pessoal contraiu o vírus e realmente, sabe? Porque pra mim não faz sentido. Claro que eu sei que eu tenho essa quantidade de inscritos, porque são pessoas que se inscreveram ao longo do tempo que eu criei meu canal. Então, pode realmente, aqueles primeiros inscritos que se inscreveram no meu canal, hoje em dia, não tá nem vendo o YouTube. Só que, assim, nos últimos meses, eu não tô nem falando baseado no contexto total. Nos últimos meses, muitas pessoas se inscreveram no meu canal. Então, eu imagino que deveria ter, pelo menos, uma média de, no mínimo, 100 visualizações por cada vídeo que eu posto. Não é isso que acontece. Tanto que, se vocês forem parar pra pensar, eu posto no meu canal, eu tô postando, né, vou postar, pelo menos, até dezembro, o diário da mãe do missionário. Esse é o único vídeo que eu não exijo nada dele. Eu não espero nada dele. Porque esse vídeo, ele é mais pessoal, pra um registro pessoal. É como se fosse um diário. Mas, ao invés de eu escrever o diário no papel, eu tô fazendo em forma de vídeo, pra mim guardar, pra no futuro, sabe? Eu lembrar da época que meu filho serviu a missão. Então, esse é o único vídeo que eu não exijo nada dele. Mas, eu sei que tem alguns vídeos diários da mãe do missionário que teve mais de 100 visualizações. Meu filho abrindo chamadas, pelo menos, não teve mais de mil. Eu falo, cara, se as pessoas procurou, é porque ela tá interessada naquele assunto. E cadê o resto do povo? Cadê as outras mães de missionário que não vêm aqui dar um apoio e assistir meus vídeos? E aí, o que que acontece? Tirando o mãe de missionário, porque, realmente, eu acredito que 90, 99% do meu público não tá interessado nesse vídeo especificamente, mas, terça e quinta, sempre tem um conteúdo. Ou é vlog, ou é resenha, ou é primeiras impressões. Então, a pessoa veio pro meu canal porque ela gostou de alguma resenha, de algum vídeo de primeiras impressões. E eu continuo trazendo esses conteúdos. Maquiagem, tutorial, eu continuo trazendo os mesmos conteúdos. É complicado, sabe? Porque, poxa, ah, eu escrevi no canal dela porque eu gosto da resenha dela. E por que que não continua? Então, é muito difícil, sabe? É muito difícil. E nessa época de pandemia, muita gente tem passado dificuldades, eu sei. Eu, às vezes, penso, sabe? Às vezes, eu fico um pouco desanimada. Quer dizer, desanimada totalmente, eu não fiquei ainda, não. Mas eu fico entre quase desanimar porque eu falo, poxa, eu me esforço pra gravar vídeo. Eu já gravei vídeo doente, passando muito mal, só que pelo vídeo vocês não sabem. Eu posso pedir pra vocês basculhar o meu canal de caba-rabo. Dificilmente você vai falar, é esse vídeo que você tava doente. Eu já gravei vídeo até meia-noite. E aí, dá aquela sensação de que tá nadando, nadando, remando contra a maré. Eu sei que o YouTube, ele é enorme, gente. Tem espaço pra todo mundo. Às vezes, as pessoas podem falar assim, ah, o YouTube tá saturado, tem muito canal, é muito do mesmo. Gente, não tem muito canal. Se você for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, com o resto do mundo, o Brasil meio que, sabe, agora, assim, de uns anos pra cá, que ele realmente tá crescendo. Eu sei que tem blogueiras grandes que também reclamam que caiu muito as visualizações do YouTube. Eu sei que tem algumas que eu sigo, que comentam que o YouTube, hoje em dia, não dá mais dinheiro. E realmente, eu entendo elas. Porque se elas que são grandes, estão sentindo essa baixa, quem sou eu na fila do pão? Quem é o meu humilde canal? Só que eu fico triste, porque no meu caso, especificamente, eu não posso trabalhar fora. Eu tenho uma filha deficiente, que vai fazer 15 anos em novembro. Ela depende de mim praticamente pra tudo. Então, não tem como eu trabalhar fora. Então, o YouTube foi uma saída que eu achei, porque eu posso trabalhar, eu posso gravar meus vídeos, editar, sem falhar com a minha filha, entendeu? Dá pra eu cuidar dela, alimentar, dar banho, fazer tudo que eu tenho que fazer com ela e ainda me sobra tempo pra gravar vídeo pro YouTube. Então, pra mim, seria uma solução perfeita, porque eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter a dignidade, sabe? De ter algo que foi, sabe, sustento do meu próprio suor. E queira ou não queira, embora algumas pessoas achem que não, mas dá muito trabalho e é cansativo trazer conteúdo, porque além de, às vezes, você ficar horas e horas igual hoje, eu gravei quatro vídeos, então tem várias horas que eu tô sentada aqui. E aí, ficar com esse tanto de luz assim no rosto, sabe? E depois passar mais horas e horas editando o vídeo, editando a capa, passar alguns minutos lá na frente do computador pra subir o vídeo pro YouTube, otimizar títulos, tags, capa, enfim. É um trabalho que ele dá trabalho como outros trabalhos. Mas é frustrante a gente ter a sensação de que estamos sozinha. É essa sensação que eu tenho. O que, às vezes, me dá tristeza é que muitas pessoas próximas de mim sabem que eu tenho um canal. E eu vejo que essas pessoas, tipo, não têm o interesse de assistir, de compartilhar, de indicar. E eu fico olhando, sabe? Eu sou muito crítica. Pode parecer que não, mas eu sou muito crítica. E, às vezes, eu assisto meus vídeos e falo, poxa, tá bacana, tá bem gravadinho, tá bem editadinho. Se o vídeo não fosse meu, seria um vídeo que eu ia gostar. O que que tá faltando? E eu não consigo achar o que que tá faltando. O que tá faltando são as pessoas vir e visualizarem e compartilharem e curtir e comentarem. Então, eu vou tirar aqui esse batom, tentar, pelo menos. Eu vim aqui desabafar porque, realmente, eu posso dizer pra vocês, esse período que a gente tá passando tem mexido muito com o psicológico das pessoas e eu tenho orado, pedido ao Senhor pra não mexer com o meu. Apesar das dificuldades, apesar de ter a sensação de que eu tô trabalhando de graça, eu não quero desistir. Eu tenho aquela esperança de que meu diamante tá perto. Quando eu falo meu diamante tá perto, eu vou ver se eu acho no Google uma imagem e vou colocar aqui pra vocês verem e vocês vão entenderem. Então, eu não quero desistir de cavar, cavar, cavar. Porque e se eu desistir hoje e o dia da minha vitória for amanhã? Mas eu queria muito, do fundo do meu coração, pedir a ajuda de vocês pra poder continuar me apoiando, continuar aqui comigo, sabe? A presença de vocês é muito importante pra mim. Eu me importo com todos os inscritos que eu tenho. Faço meu trabalho com muito amor e carinho. Eu tenho recebido, foram mais de membros da igreja, pedidos de vídeo e eu adiei vídeos que já estavam programados pra sair tal dia. Adiei esses vídeos pra dar prioridade aos vídeos que me pediram. E eu fui lá, gravei com todo amor e carinho pra aquelas pessoas que estavam me pedindo. E por mais que as visualizações desses vídeos não foram tão grandes, mas eu sei que as pessoas que me pediram assistiram. Então isso pra mim já valeu mais do que um prêmio. Porque eu falei, poxa, consegui alcançar meu objetivo que era gravar o vídeo pra essa pessoa. Então eu quero agradecer a cada um que vem aqui. Eu sei que as últimas semanas, né, se não últimos meses, os meus vídeos têm atingido poucas pessoas. Tem vídeo que tem uma média entre 20, 30 visualizações. mas eu quero dizer que eu sou muito grata por essas 20 pessoas, por essas 30 pessoas. Eu acho que nem cabe 30 pessoas na sala da minha casa. Apesar que eu mudei, pode ser que caiba, mas assim, vai ser muito apertadinho. Então são muitas pessoas, são pessoas que eu tenho um total respeito e gratidão. Mas eu gostaria de pedir pra vocês não largarem a minha mão, continuarem aqui me apoiando, porque não teria o menor sentido eu fazer tudo isso se não fosse por vocês. E se vocês souberem por onde que andam esses meus inscritos que sumiram, por favor, fale com eles pra voltar que eu estou aqui esperando por eles, tá bom? E durante esse período que nós estamos enfrentando, eu espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem. Eu espero que a família de vocês estejam bem. Eu vou deixar aqui o meu Instagram caso vocês estejam, sei lá, num momento de dificuldade psicológica, vocês estejam passando por um momento triste. Me chamam lá no direct que a gente pode conversar. Às vezes eu fico até surpresa. Várias pessoas, às vezes deixa de deixar um comentário aqui no YouTube, mas fala comigo no direct e eu fico muito feliz com isso. E eu sempre procuro responder todas as pessoas e vou adorar conversar com vocês caso vocês apareçam por lá. Então é isso, esse foi o meu Demaquila e Fala, meu desabafo, porque eu precisava conversar um pouco com vocês. Eu espero que vocês estejam bem, como eu já disse, eu já falei isso. Um grande, super beijo, boa semana e até o próximo vídeo. Tchau!